Deus te abençoe, renovo da alma para a sua vida, você é uma benção. Ao crer, respondeu Jesus, se podes, tudo é possível que crer. Marcos 9,23, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Lucas 1,37, respondeu Jesus, se creres, verás a glória de Deus. João 11,40, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados, segundo seu propósito, Romanos 8,28, tudo posso, tudo posso, tudo posso, tudo posso naquele que me fortalece, Filipenses 4, versículo de número 13, olha, acredite, confie. Eita, mas é fácil falar, a situação é vivenciar, mas eu sei, eu passo também por situações difíceis, complicadas, adversas, mas nós não podemos perder a fé. É sempre esbanjar o sorriso, a alegria, a satisfação interna dentro de você e lutar, e persistir, e insistir, e continuar que a vitória chegará se nós não desanimarmos. Desanimarmos, não, desanimarmos a gente pode até desanimar, a gente não pode é desistir da caminhada e não deixar de, de certa forma, de não continuar, como eu falei nesse vídeo. Vamos perseverar, mesmo diante das circunstâncias difíceis, complicadas, saiba, acredite, tenha fé, tenha certeza no seu coração que você vai conseguir ultrapassar essas barreiras que se apresentaram diante de você. Você vai conseguir vencer essas dificuldades que começaram a ficar diante de você. Você tem força para isso, você tem capacidade, você tem potencial. E acredite na manifestação do Senhor, na mão de Deus, em teu favor, sabendo que Deus tem grandes bênçãos para realizar na tua vida e grandes vitórias. Deus abençoe, irmã, grandes vitórias para proporcionar em nosso viver. Olha, temos que acreditar, temos que confiar e temos também que nos movimentar. Temos que nos movimentar. O movimento é algo constante. O movimento é algo que deve estar sempre presente na nossa vida. Porque se a gente ficar parado e ineste, como é que acontecem essas coisas? A gente tenta se movimentar. Tem uma frase que diz o seguinte, acho que é Oliver Holmes, que diz o seguinte, a grandeza está não onde permanecemos, mas em qual direção estamos nos movendo. Devemos navegar. Algumas vezes com o vento, outras vezes contra ele, mas devemos navegar. E não ficar ancorados ou aderir, mas movimentar. Movimentar. Me faz lembrar a respeito da mulher do fluxo de sangue. Está lá no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 40, versículo 56. Essa mulher há mais de 12 anos sofreu com essa enfermidade. A Bíblia relata que ela já havia recorrido aos médicos. E um destaque que o texto traz é que ela gastou todo o seu recurso em prol de obter a saúde. E não conseguiu obter. Então, se a Bíblia descreve que ela gastou todo o seu recurso em prol de obter a saúde, dá-se a entender que era uma mulher que tinha posses, tinha uma aquisição, tinha uma condição financeira elevada. Ela tinha certo patrimônio. Porque se ela gastou tudo o que ela possuía para adquirir a saúde, ela tinha condições financeiras. Mas, apesar do seu esforço, ela estava se movimentando, ela estava certinha. Correndo, indo atrás da cura, indo atrás daquele benefício que ele iria, na sua fé, na sua confiança, restaurar a sua saúde. Ela estava se movimentando. Ela fez certinha. Ela foi atrás, quem sabe, dos melhores especialistas. Mas ela correu atrás. Ela foi em busca da cura. Ela foi em busca de restabelecer a sua saúde. Ela se movimentou. Mas não conseguiu obter êxito. E aí? Ela desistiu? Ela desanimou? Pela lógica humana, pela concepção humana, era para ela ter desistido. Porque todos os médicos a despacharam. Não tinha mais possibilidades humanas viáveis para ela conseguir adquirir a saúde. Doze anos nesse sofrimento. Doze anos nessa luta. Doze anos nessa angústia. Doze anos nessa peleja. Doze anos nessa labuta. Doze anos não são doze meses. Doze anos não são doze semanas. Doze anos não são doze dias. Não são doze horas. Não são doze minutos. São doze anos que esta mulher estava sofrendo com aquela situação. Mas ela, apesar das respostas, apesar dos diagnósticos, ela não desanimou. Ela não desistiu, mas ela perseverou, persistiu, insistiu, acreditou, confiou e foi em busca, se movimentando sempre. Aí ela ouviu falar de um Nazareno. Olha, está passando um Nazareno por aí. Onde ele chega existe cura, existe libertação, existe transformação, existe mudança. A vida surge aonde este homem passa. Quem é Jesus Cristo de Nazaré? Foi o que ela fez? Ficou lá sofrendo, se vitimizando, acreditando nas palavras humanas, que não tem jeito, que não tem solução, que não tem saída, que não tem perspectiva, que não tem cura. Ela, não, ela não ficou aí, ela acreditou e continuou a se movimentar. O que ela fez? Ela se direcionou e se movimentou diante ou em direção a Jesus. Ela foi em busca de Jesus. Ela foi atrás de Jesus. E ali ela se direcionou. E, olha, pela tradição judaica, ela não poderia tocar em pessoas, porque a enfermidade que ela sofria, ela deveria se isolar. Porque quem ela tocasse seria considerada imunda. Então, já pensou, ela sendo descoberta porque tocou em alguém, pela lei deveria ser apedrejada. Mas ela rompeu todas essas barreiras, todos esses medos, todas essas situações e não olhou para a situação, não olhou para a circunstância. Ela se movimentou em busca do seu milagre, em busca da sua cura, em busca da sua restauração, em busca da sua transformação. Ela foi atrás, ela se movimentou, ela buscou, ela correu atrás e em direção a esta cura, ela foi atrás de Jesus. Ela buscou em Cristo a solução. Ela buscou em Cristo a saída. Ela buscou em Cristo a resposta. Ela saiu da sua situação ineste de sofrimento e foi em direção. Como ela correu atrás dos medos. Ela também correu mais diante dessa possibilidade. Quer dizer, só em ela se movimentar, as coisas começaram a fluir, começaram a aparecer. E ela começou a ver perspectivas, começou a ver saídas, começou a ver a realidade mudar. Porque uma nova oportunidade começou a surgir, começou a aparecer. E ela assim procedeu. Se movimentou, foi em direção a Jesus e obteve a cura. Ela foi curada. Se movimentou. A questão está em se movimentar. Saia dessa sua zona de conforto e vá para o confronto. Se movimente. Alguém vai querer colocar barrilhas em você. Como colocou diante dela. Era porque ela não poderia se tocar em pessoas. Porque se ela tocasse, ela seria considerada imunda. Mas ela não se deixou prender pelas barreiras, pelos obstáculos, pela oposição das pessoas. Ela se movimentou. Então se movimente. Saia dessa situação e comece a se movimentar. A Bíblia diz lá no capítulo 1 de Gênesis. Que quando havia escuridão, trevas sobre a terra, tudo vazio. O que acontecia com o Espírito de Deus? Ele se movimentava sobre a face das águas. Olha o que ele diz lá. Gênesis capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. É o seguinte. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Ou seja, se movimentava. Não havia... Só havia escuridão vazio. Mas mesmo assim, ele estava se movimentando. Se na tua vida você só vê escuridão. Não vê perspectiva. Não vê saída. Não vê uma luz no fim do túnel. Se movimente. Como? Faça algo. Mas saia da inésia. Vai orar. Já é um movimento. Vai ler a Bíblia. Já é um movimento. Vai jejuar. Já é um movimento. Passe pela rua. Dê bom dia pra alguém. Dê boa tarde pra alguém. Dê boa noite pra alguém. Já é um movimento. Você tá começando a agitar a sua vida. Agitando as águas. Você tá se movimentando. E a situação vai ocorrer de bênçãos no teu viver. Acredite. Confie. Deus é contigo. Reflete a segredo dessas palavras. Deus te abençoe. Se inscreva aí no canal Renova da Água. Tem um botãozinho aí embaixo. Aperta se inscrever. Então logo após se inscrever. Clica no sino. Clica na palavra todas. Aí entra nos nossos vídeos. Dê aquele likezinho. Que é legal. Aquela curtida. Comente. Compartilha nas suas redes sociais. Visite nosso canal. São mais de 13 mil vídeos. Para abençoar a sua vida. Faz mais diferentes mensagens. Palavras de oração. E tem o nosso podcast. RenovaCast. Que está no 22º episódio. Título. Os desafios de recomeçar. Vai lá. Confira. Seja abençoado. Deus é contigo. Leia a Bíblia. E lembre-se. Jesus Cristo. Ele está voltando. Olha. Está pertinho. 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 Se não estivermos atentos. E observar os sinais. Você pode ficar. E não é isso que nós queremos. Então se prepare. Leia a Bíblia. Deus é contigo. E não se esqueça. Mas não se esqueça mesmo. Jesus Cristo. Está voltando. Por tanto. Prepara-te.